Bom, hoje nós estamos aqui na linha 176, lá do norte, zona rural aqui do município de Rolim de Moura para mostrar a situação que se encontra essa linha aqui. De acordo com os relatos moradores aqui dessa linha, a Secretaria de Obras iniciou o trabalho de recuperação aqui da linha, porém não terminou e isso está trazendo a eles transtorno, né? Isso está trazendo revolta aos moradores porque a Secretaria de Obras iniciou-se os trabalhos aqui, mas não concluiu, né? Faltou a parte do cascalhamento, realmente para que nessa época da chuva agora, evitasse que elas ficassem assim. Como vocês podem ver ali, logo na frente, tem muita água, muita lama, muito barro também, o que pode, né? Se um caminhão grande passar por aqui, o risco de ficar atolado aqui é grande. No dia que chove, é impossível se transitar aqui pela linha 176, então os moradores aqui estão cobrando que realmente a Secretaria de Obras venha para cá e que finalize o trabalho para que evite possíveis acidentes devido à situação que se encontra a linha. Como eu disse, vocês vão acompanhar nas imagens, isso aqui é só o início da linha, mas a gente sabe que a situação é pior ainda mais aqui para frente, né? A estrada, enfim, toda a linha está dessa forma e com a grande quantidade de chuva, a situação, a tendência é ficar cada dia pior, o que pode trazer mais prejuízo para os moradores.